O nosso assunto de hoje é sobre a gordura abdominal na atividade física Que é um dos terrores das mulheres e dos homens também Principalmente das mulheres E muitas vezes a pessoa acha que fazer, por exemplo, abdominal Que ela vai queimar a gordura do pneuzinho O que é um engano muito grande Porque a gordura está acumulada no nosso abdômen Externamente à musculatura Enquanto quando você faz abdominal Você faz com um músculo E não com a parte onde tem gordura E o músculo queima glicogênio e gordura Que estão dentro do próprio músculo principalmente Um pouquinho vem da corrente sanguínea Mas principalmente do próprio músculo E uma quantidade, no caso, muito pequena Mas nunca a gordura que está acumulada no pneuzinho Então, na verdade, o abdominal Ele consome também muito pouca energia Numa série, pode fazer 200 abdominais até A quantidade de energia é muito pequena Se você quer diminuir realmente o pneuzinho Você tem que dar uma importância Principalmente ao controle alimentar E a atividade física do corpo todo Porque aí sim, com o corpo todo E exercício aeróbico de longa intensidade Ou de meia hora, 45 minutos Uma hora, uma hora e meia E treinamento para maratonas E corridas longas, etc Aí sim você queima uma grande quantidade de energia Que vai buscar recurso Principalmente durante a recuperação Diminuindo o seu pneuzinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau